E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo de exército solo pra vocês Dessa vez 45 kills E vamo lá Tô de Arctic aqui, mano, vai ser difícil peitar os caras de F7 e SG50, mano Mas vamo fazer o possível aqui, mano, porque é difícil Vamo lá Ah, acertou o ferro Ai, errei Deixa eu ver O cara de F7 saiu da sala Não sei se esses que estão aí tem, né? Ah, não, é sério, vem aqui A gente me mata ainda Outra do Fantástico Errei Ah, esses caras aqui, ó, de patente baixa aqui É, tudo colete recruta, mano, tanca tudo, velho Ah, errei Errei de novo Ah, não, mereci morrer, velho Vamo ver, se eu não morrer umas 35, 30 vezes aí, né, mano Ah, era pra mim ter voltado antes de ter passado do pilar, velho Ah, errei Ah, errei Eita, tá só uma moto aqui do meu lado É, vamos ficar trocando com o pilar, mano Opa Ah, não vou trocar com ele, não Ah, mano, tô errando muito tiro Olha o tiro Olha o tiro que eu tô errando Ai, travei Ah, não Uma bala, vai Ah, errei 9 tiros Acho que eu errei os 9, né? Não matei nenhum com essa assistente aqui Não sei se eles falam que eu não erro o tiro, mano Tá cruel Tem um cara ali Morreu Tancou Opa Ah, o cara foi pro lado, achei que ele ia cair no... Hum, tá acertei o ferro Eu achei que ele ia cair na minha mira, ele foi pra direita, mano Ah, errei Opa, o cara deu uma facada aqui O cara deu uma facada atrás de mim, mano O cara assustei, mano Agora a sala encheu Nossa, eu tava jogando com 4, 5 pessoas, mano Tava outro Ah, errei, 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 errei Tava esperando ele errar o tiro, ele não atirou, mano Foi esperto Agora tem bastante gente, mano Agora Ah, tancou Vamos matar na faca Isso, é isso Que esse é o cara de F7, ó Que mete X aí, ó Acho que ele não vai passar nós, não, né Ai É, bastante gente é mais complicado Nossa, o Freg não tá ruim, não Tancou Ah, o cara é um Delivable Ele me passou ainda, mano Ai, tem mali... Ah, mano Agora eu comecei a morrer toda hora nas costas Tem um cara de F7 Início da rodada Meu Deus, mano O que tá acontecendo? Início da rodada Ah, não Não tô pegando o cara de De boa pra matar Olha isso Eu tô morrendo na costa agora Já perdi meu KB 2.0 Que tava ali, ó Ah, errei Mano, como que você dá certo a Femalio, velho Caramba, a sala encheu Eu parei de matar Ah Ah, tancou Porque ele tava de respal Ah, o que? Olha o tiro que eu errei, mano Acho que eu tivesse errado Teria morrido Hum, será que dá pra me ganhar ainda? Acho que não, hein Ah, o tiro que eu errei Cadê, cadê, cadê? Ah, peixe o fantástico É, consegui passar o maninho Vamos ver Ah, mano Costa Ixi, já matou mais três Já era Início da rodada Só se eu fizesse um fantástico Agora Ele tá escondido, mano Hum Só se eu fizesse o fantástico Eu falei Olha, ele morreu Morreu depois de mim Tem uma chance, hein Início da rodada Deu pra ganhar ainda, mano É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou mais ou menos, eu acho, né Não joguei muito bem Mas também não foi tão mal Só depois Na metade ali pra frente Comecei a morrer muito Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima, mano É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau